Hoje é um dia especial, e não importa em qual data você está assistindo a este vídeo, em algum lugar, algo mágico está acontecendo na vida de alguém. Seja o nascimento de um filho, a celebração de um casamento, a conquista do primeiro milhão, ou até mesmo o sonho da casa própria. Em algum lugar do universo, há pessoas celebrando momentos únicos. E existem certos objetos, como os relógios, que quando são adquiridos juntamente a essas conquistas, as tornam ainda mais inesquecíveis. Porque relógios não são simples objetos. Eles carregam histórias, eles possuem alma. E é por isso que a Relojoaria JJ quer ser a intermediadora dessas realizações. Se você tem motivos para comemorar na vida, entre em contato conosco. Será uma enorme satisfação fazer parte da sua conquista.